Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e hoje aqui no canal RTF Comprometido, mostrando outras modalidades. E hoje em questão, vamos falar sobre o boxe chinês, o professor Ayrlon Jacques e o Alan, seu pupilo. Vou mostrar uma técnica pra vocês aí e vamos falar um pouquinho mais. Beleza? Eu deixo com ele, segue aí. É isso aí galera, como prometemos em edições anteriores, vamos conhecer algumas outras modalidades de artes marciais. Então hoje eu estou aqui com o professor Ayrlon Jacques, em Itajaí, da... JTF. JTF. Professor da aula, Gi? Boxe chinês. Obrigado, obrigado. Conta um pouquinho pra nós do boxe chinês, como é que é essa modalidade, pra quem não conhece o boxe chinês. A história, de onde é que veio, tem um pouquinho, uma mudança ali no meio do caminho, como é que é? Sim, o boxe chinês é uma modalidade do Kung Fu, o Kung Fu na China, mais conhecido como Wuxu lá. Era tudo junto. E aí nos anos 90, os chineses resolveram separar as modalidades e separou o Sandá, na China, conhecido como Sandá, o boxe chinês. No Brasil que se popularizou esse nome boxe chinês. Aí dos anos 90 pra cá, que a modalidade vem crescendo no mundo inteiro aí, e no Brasil inclusive. Na verdade a modalidade seria Sandá, mas por uma... vamos botar assim, se difundiu melhor no país como boxe chinês. Isso, comercialmente. Na verdade nos anos 60, 70, o Bruce Lee falava muito em Chinese Boxing. Ele falava isso nos filmes, se popularizou. E no Brasil, o Marcelo Gildice, que é um mestre em boxe chinês, ele numa entrevista nos anos 80 ali, ele falou também, Ah, eu treino boxe chinês. E aquilo começou a se popularizar, e o Sandá, que é a tradução do Sandá, coincidentemente ou não, é luta livre, combate livre, e a gente treina luta livre esportiva também, que é chão. Mas o Sandá, se for traduzir literalmente, a tradução é luta livre. Mas no Brasil ficou popularmente conhecido como boxe chinês. Professor, pratica a modalidade há quanto tempo? Desde 1989, são 28 anos de Kung Fu, inclusive boxe chinês. O trabalho aqui na cidade de Itajaí, como é que tá? Como é que tá a galera, a turma, o pessoal tá competindo? Como é que tá? Sim, o trabalho em Itajaí é muito antigo, né? A gente tem Kung Fu em Itajaí desde os anos 80, né? Começou com o professor Léo Itamar Fernandes aqui em Itajaí, e continua forte. Tem várias escolas, tem a nossa escola aqui, a JTF, tem o professor Rodrigo, tem o professor Sérgio, tem o professor Elmo, o professor Roberto. Então tem aí umas 6, 7 escolas de boxe chinês em Itajaí, no estado, no Brasil, mas aqui em Itajaí é muito forte ainda. Só pra galera se orientar um pouquinho, como é que é a graduação no boxe chinês ou no Sandá? Dá uma esclarecida pra nós aqui, onde é que o professor tá graduado, até nós chegarmos aqui e nós entrar numa modalidade, num conceitozinho de técnica pra você ensinar pra nós aqui? Na verdade, no boxe chinês a graduação são 6 níveis, do primeiro ao sexto nível. O quinto nível, o praticante já é instrutor, o sexto nível é professor, aí depois do sexto nível tem mais 3 níveis, que são como se fossem os dance, nas artes marciais mais difundidas. No boxe chinês é o Duan, e aí é o primeiro, o segundo e o terceiro nível depois da faixa preta, vamos dizer assim. Aí o terceiro nível aí é o mestre na modalidade. E hoje o professor tá graduado como? Hoje é o nono nível, eu e mais dois professores no estado, e no Brasil são 32, 33 mestres em boxe chinês. Que é a graduação máxima da modalidade. Isso, é a graduação máxima, e isso é reconhecido pela IWF, que é a nossa entidade na China, e isso é difundido no mundo inteiro. Essa graduação é a graduação que a gente alcançou aí. Bacana. Professor, obrigado por ter recebido a gente aqui na academia. O pessoal pode dar uma olhadinha aí, aqui é a academia dele, aqui em Itajaí. E o que você vai ensinar pra nós aí? A gente vai mostrar umas técnicas, que é o diferencial do sandá, da trocação, a conexão da trocação pra queda. Um flashzinho com vários lances dele, e uma em específico ele vai explicar pra nós. Pessoal, o diferencial do boxe chinês é a conexão da trocação pra queda, e a gente vai apresentar uma técnica chamada Tantui, que consiste, posição de luta, capturar o chute dele, captura o chute, amortecendo o impacto, pra não tomar o chute na costela, troco a perna pro outro braço, e aí vem o Tantui. Mão no peito, e raspo com a minha perna de trás, a perna dele, pra fazer a queda. No sandá, essa queda me daria dois pontos, numa competição. Então, fazendo de novo, chutou, capturei, troquei de lado, mão na frente, fiz a queda e ganhei dois pontos. Vamos mostrar num outro ângulo, a técnica do Tantui, que consiste em capturar a perna, amortecendo, sempre lembrando de amortecer a força do impacto, troco a perna dele de lado, pro outro braço, a mão na frente do peito, aí eu vou fazer o Tantui, que é a mão contra o chute, certo? E faço a queda. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da técnica de boxe chinês com o professor Ayrlon Jacques e o seu pupilo Alan. Clique em gostei e inscreva-se no nosso canal pra ficar por dentro de tudo o que rola aqui no canal RTF. Possivelmente, vai haver novas oportunidades onde o professor Ayrlon vai estar mostrando outras técnicas de boxe chinês, e provavelmente vamos trazer outros professores, visitar outras academias, pra mostrar outras técnicas. E ainda vou convidar o professor Ayrlon pra fazer aquele espalhinhozinho, né? Eu não tô podendo, tô meio sem condição, então vamos sempre apanhar, vamos ficar quietos, né? É isso aí, galera. Por hoje é só e até a próxima.